Estamos aqui na inauguração da Dark House, o centro de treinamento da Integral Médica e Darkniss. Vocês não fazem ideia do jeito que está esse lugar. Eu entrei aqui e fiquei de queixo caído, gente. Eles prometeram e entregaram o CT de uma forma tão completa e tão incrível que não tem como. Todos os convidados estão apaixonados. E está acontecendo agora o coquetel de lançamento, então eu vou mostrar para vocês. A inauguração, os convidados, está rolando o buffet, está rolando o DJ. A energia desse lugar é surreal. Eu entrei e fiquei completamente apaixonada e arrepiada. Todos os detalhes, as cores, a iluminação. Vem comigo que eu vou mostrando para vocês, tintim por tintim, detalhe por detalhe, para vocês se apaixonarem pela Dark House. Estamos aqui com a nossa bicampeã olímpia, Franciele Matos. Fran, eu quero saber se veremos Franciele Matos mais em São Paulo depois dessa chegada da Dark House. O que você está sentindo de saber que a Integral, a Darkness, está proporcionando isso para influenciar, para impactar positivamente na carreira do atleta, na preparação? Como você está se sentindo perante toda essa dimensão da Dark House? Amiga, que incrível, né? Quando eu cheguei aqui, a gente já sentiu aquela energia. Eu falei, meu, que espaço incrível que ficou. Saber que isso aqui é nosso, para o atleta, um lugar especial, pensado com tanto carinho, tantos detalhes. A gente vê detalhes nas paredes, pensado realmente para nós, né? Incrível. Eu falo que chegou a mexer, sabe assim, eu quero vir treinar. Como é que está a Fran agora, a fase da preparação? Off, né, amiga? Não, mas brincadeira, essa parte, eu tento manter um off bem limpo, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tento me manter bem o ano inteiro, até porque eu não gosto de sofrer com dieta. Então, assim, aquela escapadinha no final de semana, depois a gente volta durante a semana. Esse aqui é meu off controlado e visando já o Olympia, né? Porque também não falta tanto tempo assim, né? E está aproveitando o coquetel, as comidinhas hoje não? Ainda não comi nada. Olha, porque todo mundo diz que está muito boa. Está abeliscado, acho que hoje merece, né? É, isso daí. Amemoração, com certeza. Aproveita um pouquinho do off e curte a festa. Obrigada, amiga. Eu quero saber o que você está achando da Dark House. É, eu vim um pouco receoso no começo, porque eu não sabia se ia ter peso suficiente para treinar esse bração aqui, entende? Mas a hora que eu entrei, fiquei meio assustado. Porque além de ter peso suficiente, a gente tem aqui uma série de equipamentos que você só vê em vídeo. Você tem Nautilus aqui, você tem Cybex com toda a força e você tem equipamentos mais normais, tipo Hammer, tipo Live Fitness. Quem está no meio, quem treina, quem mexe no ramo de academia, isso aqui é tipo... Brilha os olhos do... É a Disneylandia. Você fala, meu, eu não acredito que está tudo isso no mesmo lugar e aqui, à disposição. Então vai rolar os treinos, né? Então, os meninos me chamaram para fazer um peitoral amanhã cedo, eu e o Bruno Santos. Parece que ele vai tomar um pau de mim amanhã no treino de peito. Quero ver esse treino, hein? É que eu já treinei hoje peito, entendeu? Então acho que agora ele vai ter alguma chance. É isso aí. Eu vou botar, porque eu estava com esse braço, né? Eu vou botar nesse meu braço, tá mais largo. É isso aí, rapaziada. Olha só, dando continuidade. Então, minha querida Aline, agora vamos entrevistar toda a rapaziada do nosso time Darkness. Do que antes? Chega aqui, vem a cara. Tá rolando? Rapaziada, é o seguinte. Vamos pegar de surpresa o nosso nutricionista Darkness. Para dar uma entrevista. Ô, Dolfão, olha só. A gente está fazendo entrevista hoje. O que você está achando do nosso cenário hoje, da nossa academia? Eu estou achando sensacional. E é aqui que você vai primeiro buscar a vaga para a Olímpia. E depois, você vai ser no mínimo top 3 daquela bagaça lá, Brunão. Vamos ver se eu recebo. Vamos fazer isso aqui virar realmente verdade nesse CT. É isso aí, rapaziada. Nosso expert, super profissional. Vai dar o quê? Nos próximos três dias junto com a gente. Esperando todos vocês na Arnold Classic Brasil. E é isso, né? É isso aí. Bora lá visitar o stand que está maravilhoso. É isso aí, rapaziada. Estamos juntos, Rodolfão. Obrigado. Agora eu vou falar com esses caras aqui, mano. Microfonão, hein? Como é que está, meu querido? Você está bem? Bem, você. Mano, estou com quem? Zero um, mano, na parada. É isso mesmo? Zero um que está de olho em tudo. Ele falou que se não gostar de alguma coisa, ele vai falar, viu? Você me deu permissão. Falei assim, Renan, fica de olho em tudo. Depois você me passa o feedback. É isso. Não é não? Ô, chefe. Vai ter que ir com a tracada no chefe se não gostar. Não gostar. Você achou meio claro, né? Mas é bom, não gosto de lugar escuro, não, mano. Não gosto. É bom que está bem iluminado, bem clarinho. Mas é isso aí, mano. Estamos aí para poder avaliar. Curtir demais. Curtir. Maravilhoso. Agora a gente tem a nossa casa para a gente sempre se reunir, né? Que é isso que estava faltando, né? Vai ser um ambiente muito gostoso. Vou estar trazendo sempre o Renan aí para dar um treino com vocês. Que é isso que vai fazer ele evoluir também na carreira como atleta, né, cara? É esse convívio com vocês que eu quero que ele tenha. É isso aqui que a gente estava sempre... Todos os atletas que a gente comentou hoje, falou que era uma proposta que estava no papel que a gente não esperava que seria tão grande, né? Graças a Deus, grande e veio rápido, né? Anunciou, fez. Nós temos o ano inteiro agora para trabalhar aí. E está sempre aqui. E desenvolver todo o esporte. Desenvolver o Renan como atleta. Vocês também, tudo junto aí ajudando. A gente sempre conta com a ajuda de vocês aí para guiar esse menino aqui que vale ouro, viu? Isso aí, rapaziada. Zero, um na contenção. Meu velho queridão, obrigado. Renanzão, Deus abençoe, parabéns. E é isso aí, mano. A casa recheada de atletas. Eu sou atleta de ponta. Renanzão aí sempre na contenção. E esse meu velho conterrâneo aí, treinador muito foda, que vai estar sempre com a gente aqui na casa. Tamo junto. Ah, meu querido. Obrigado. Vitor Chaves, nosso atleta nível olímpia. Qual o sentimento de sentir tudo isso, de saber que agora você tem essa casa aqui para fazer a tua preparação? Bom, antes de tudo, se você conseguir vir aqui, mano, estou arrepiado. Estou arrepiado. Porque, de verdade, essa estrutura aqui, você chegar e dizer, ó, isso aqui é para vocês fazerem o melhor que vocês já fazem. Pô, se a gente não já fazia muito bem feito, diga-se de passagem, nas nossas condições, imagina com todo esse suporte aqui, velho. Mano, é... Tipo, eu cheguei aqui, eu disse, cara, isso é isso aqui? Vamos treinar? Sabe? Abrir os olhos. Total, amanhã já estou aqui, inclusive vou passar mais umas semanas aqui em São Paulo, aluguei um RBB. Isso que eu queria saber, teremos Vitor Chaves mais tempo em São Paulo? Ah, sim, com certeza. Inclusive, aluguei um RBB, mano, dois minutos andando aqui, juro, aqui do lado. Vocês vão viver o dia todo aqui. E pode ter certeza, estamos indo daqui a pouco. Tem a estrutura para o dia todo, né? Tem cozinha. Nossa, cozinha, sauna, vestiário, tem o loft, mano, tem tudo. Videogame, tem tudo, tudo. Então, vou de fato vir para aqui passar o dia imenso naquilo que a gente gosta de fazer, treinar, descansar e focar no objetivo. Sauna, máquina na preparação. Mano, total. Daqui a seis semanas, New York Pro, estamos lá para buscar a nossa vaga do Olimpí. É isso aí, estaremos torcendo. Amém. Bom, Tamer, estamos aqui na inauguração da Dark House. você como um dos pioneiros, um dos representantes de todo esporte. Como você acha que vale a empresa se atentar a isso, a empresa dar esse suporte para os atletas e o quão um centro de treinamento impacta na preparação de um atleta? Sem dúvida, a Integral Médica é uma empresa pioneira no mercado. Agora com a Dark House, você vê que é um lugar único para o atleta, no qual o atleta pode ficar o dia inteiro aqui praticamente. Você vê que tem centros médicos aqui que outros centros não tem. Lugar para o pessoal jogar videogame, tem um lugar para você fazer podcast. Realmente o lugar é completo, eles pensaram em tudo. E as máquinas, lógico, as melhores máquinas do mercado. Então com certeza aí a gente vai agregar, influenciar na preparação dos atletas e fazer os atletas chegarem lá no topo. Agora se os atletas não ganharam o Mister Olimpia, está neles. Tem tudo o que eles precisam para conquistar os sonhos deles aqui. Bem gostoso. Bem querido. Olha só. Vamos fazer uma entrevista com dois rapazinhos assim que a gente tem que tomar muito cuidado com o acelero porque eles já estão muito pesados. Senão o coraçãozinho não aguenta. Ha ha ha, meu querido. Olha quem está com o microfone hoje, meu amor. Olha, pau e água. Pau e água. Queria falar com você agora. Você pode ter um tempinho para mim? Tenho, todo. Pode falar. Gato, olha só. Estou fazendo uma entrevista hoje. Queria saber o que você está achando disso aqui da rapaziada que está aqui calorosa. Vai, fala no meu rolo. Fala a verdade, já gostei muito, mas amanhã a gente vai testar 100%, né? Mano, amanhã, treinou de peito. E você aí? E eu, você e o Ninja. E o Vitinho? E o Vitinho. Com certeza a gente vai testar. Amanhã a gente vai marcar o imetro, o arroba imetro, quando a gente vê se é tudo isso mesmo, que eu tenho certeza que é. E vou falar para você, hein? Como eu já disse, aqui não vai ser mimimi não, hein? Aqui o bagulho vai ser tenso. Mano. Darkness. O bagulho vai ficar louco, viu? E do lado, e do lado o velho Leandrinho, tem o quem? O meu bebê. O bebezinho que está... O meu bebê, calma, velho. Eu acho que é o bebezinho que está pesando muito no Whey. Tu acha? Está pesando o quê? Pesando muito no Whey. É. Ó, é. É. Não quer uma outra parada aqui? Olha lá, ó. É muito MyWey. MyWey. É muito, é muito. É, o próximo espaço é buscar um cara cheio de tatuagem, jiu-jitsu inteiro, matador de javali aí. Ó, volta ao planejamento. Agora eu estou no off-season, né? Vou fazer um off mais prolongado. Quero ficar mais agressivo no palco, criar um pouco mais de massa muscular, densidade, né? Então eu estou visando mais no segundo semestre aí os... Os... buscar mais massa muscular, né? Porra, ó. Não dá para entender. Tá ligado que eu estou com o repórter? Não importa o pá. E o pá. E o pá. É. E o pá, pá. E o pá, pá, pá. Eu vou bater a coisa na cara dos outros. Eu adorei. Eu também. Eu vou dar um rolezinho ali. Primeiro, tá ligado, né? Eu vou dar aquele rolezinho agora. Vou deixar vocês em paz, aproveitando o nosso ambiente. Daqui a pouco eu estou de volta. Beijo, amores. E aí, meu gostoso? Quero que você fale o meu microfone hoje. Tá afim? Põe aí. Põe aí, moleque. Põe aí, ó. Vitinho, olha só. A gente está fazendo entrevista com todos os Darkness. E a pergunta que não quer calar. Quando o Vitinho vai competir? Pô, quando eu vou competir é quando vocês decidirem. Quando a empresa decidir o campeonato, né? Porque hoje eu acredito que essa decisão ela não cabe só a mim. Ela tem que ser em conjunto, junto com a empresa, junto com a Darkness, com o meu treinador. E é um consenso, né? Que a gente vai entrar. E aí decidir o melhor show pra ambos. Então, ver qual que é a melhor opção de campeonato, região, enfim. Que dê pra fazer um bom trabalho pra todo mundo. E você? Eu acho que agosto e setembro. Quando? Quando não? Outra pergunta que não quer calar. Calma aí. Quando o Vitinho vai fazer conexão é CWB SP. Peguei. Pegou, 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 pegou. É, vamos ver, vamos... Estamos dispostos a vir, né? A trabalhar e fazer acontecer. Ainda mais aqui agora com esse CT, cara. Que parada sinistra. A quantidade de máquina, variedade. Eu percebi que essas máquinas foram escolhidas a dedo. Acho que você teve participação disso aqui, não tem? Escolhida a dedo. E assim, banheira de gelo, sauna. Acho que toda a estrutura necessária para que um atleta possa... Cadeira de passagem lá, que a gente estava comentando. Tudo, né? E por ser um local fechado, que vai possibilitar a evolução dos atletas aí de forma agressiva. Top demais. Tem que dar parabéns para os caras mesmo. Bragança, toda a equipe da Integral que fizeram algo sensacional. Para vocês entenderem a dimensão da Dark House, começa pela essa fachada. Olha o quão incrível ficou. Desde a parte do design, a iluminação. Então, aqui é a entrada da Dark House e eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour lá dentro de como que está acontecendo o coquetel. Temos a entrada da Dark House e logo em seguida já tem uma mesa de buffet maravilhosa com várias comidinhas gostosas. Nós temos atletas que estão de dieta, né? Que estão em preparação, mas temos vários convidados que não estão em preparação, gente. Então, vem e vê como é que está isso. comidinhas tão boas e tem para todos os gostos, né? Tem para quem gosta de legumes, tem para quem gosta de pãezinhos. Tirando o buffet, nós temos também o bar. Temos um barman. Agora vai... Ó, para vocês verem como que está movendo. Gente, está bombando isso. Está bombando. Está cheio de gente. A gente vai pegar um caminhozinho aqui, ó. Olha isso. Para quem gosta de tomar uns bons drinks, temos... Olha só. Eu vou ficar no energético, viu? Vou ficar no booster. Vou ficar no booster. porque eu não vou beber, não bebo álcool, mas tem a opção dos drinks. As meninas estão fazendo, ó, maravilhosas, fazendo os drinks. E tem a opção aqui também de coca, de sucos. Eles fizeram com que o buffet ficasse maravilhoso, o coquetel ficasse maravilhoso para todo mundo conseguir se aproveitar, gente. Então, está incrível. Edivan, o nosso top 5 Olimpia. Edivan, você, vizinho aqui da Dark House, morando em São Paulo, eu quero saber o que você está sentindo de saber de toda essa estrutura, o quanto que a chegada da Dark House vai impactar aí na tua preparação. Ah, pô, é o que você falou. Eu moro há 10 minutos aqui da Dark House, então, para mim, vai ser incrível poder desfrutar desse espaço. Pô, os maquinários são todos de alto nível. Então, assim, eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai conseguir evoluir ainda mais o fisco e, sem dúvidas, representar a integral o Brasil ainda melhor em alto nível, como a gente tem que fazer. Isa Pessini, praticamente vizinha aqui da Dark House. Ela mora há poucos minutos daqui. Isa, o quanto que a Dark House vai impactar aí na sua preparação? Estou muito feliz porque eu me mudei para São Paulo para isso. Quando eu fiquei sabendo da ideia de você ter, eu quis ir para cá para estar mais perto do time, da equipe. Então, além da estrutura que a Dark House vai estar oferecendo para a gente, para os atletas, toda a estrutura não só de aparelhos, mas também com os profissionais da área da saúde que vão estar atendendo aqui no CT, também está perto de todo mundo, está perto da equipe, está perto do time. Então, é uma realização que todos os atletas estavam esperando, a gente estava esperando muito esse momento e eu não vejo a hora já de fazer o primeiro treino. Amanhã, eu vou fazer o primeiro treino aqui. E o que podemos esperar das competições da ISI em 2023? Como é que estão os planos? Estou muito animada porque vem muita novidade, novo treinador, nova preparação. Então, daqui aproximadamente 20 semanas já tem competição um pouco antes do Olimpia e em breve vocês vão saber. Então, aproveita a festa e eu quero saber quando que ela vai competir, logo mais você vai anunciar? Em breve, em breve. Em breve, aguardem, gente. Rapaziada, olha só, a gente vai entrevistar agora no Assome das Cavernas. Mano, vou ter que entrevistar esse cara aqui. Tá bem, meu irmão? Tudo certo? O que o Velho Cruz está achando disso aqui, dessa festa? Ó, impressionante, né? Animal. É um sonho, né? Trabalho muito tempo pra isso aqui, né? Muito tempo. Velho Cruz, como é que está a preparação? Dá um feedback pra rapaziada, como está a preparação do Velho Cruz? Então, agora eu estou em off-season, não anunciei ainda, mas estou com medo de treinador que você. Ó, novidade. Novidade, quem tinha pra você? Quem tinha, comigo, estamos no mesmo time, novamente. Novamente. E aí, eu estou dez dias de trabalho com ele, não sei quando vou competir ainda. Isso aí, ó, novidade única pra você, nem eu esperava por essa. Com o Angelo Inglês, bosta nenhuma. Então, vamos ter que começar a escolinha, todo mundo junto, pra todo mundo aprender. Mais um Darks aí pra vocês, com a, ó, novidade única pra vocês, saiu agora do forno. Acompanha esse cara, que esse cara é sensacional, a gente é amigo de longa data. com certeza que eu vou estar vendo ele em 2023, que eu estou na vaga dele, e estou no palco do Olímpia. Amém. Nós dois, se Deus quiser lá. Se Deus quiser. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, velho cruz. Tamo junto. Rapaziada, olha só, vou entrevistar agora um cara que veio, mano, de onde tu é? Venha cá. Toma. Fala pra rapaziada, de onde? Fala rapaziada. Ó. Pernambuco, mano. Pernambuco, dá um beijo no holofone. Ele é o quarto cara, né, que dá um beijo aqui, de tabela. Porra. Não. Te ver os caras que deram um beijo nesse microfone, vai ficar louco. Então, negão, fala pra mim. O que tu tá achando de tudo isso aqui? Isso aqui era o que tu esperava? Ô, mano, eu achava que era uma coisa bem diferente, muito à frente. O que tu tá achando isso aqui? Eu imaginava numa coisa foda, mas tipo, metade disso. Obrigado. Assim que eu botei a cabeça ali, mano, eu me arrepiei todinho, porque eu nunca imaginei que a gente ia ter um suporte desse feito só pra gente, velho. Inacreditável o que fizeram aqui pra gente, de verdade. É surreal. Mano, até o banheiro tá uma coisa de outro mundo. Sauna, a banheira pra fazer, né, de gelo. Porra. surreal de verdade. Eu acho que no mundo, no mundo, um CT exclusivo da empresa assim não existe. Eu acho que fizeram realmente uma coisa revolucionária aí, mano. E a Dark House é tão completa que enquanto eu tô aqui fazendo essa entrevista, essa cobertura pra vocês, tá acontecendo podcast. Matheus Donaire, Bruno Santos, Hood Boy estão lá comandando o podcast da Dark House. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nando, você é um dos pioneiros na empresa, né? Quantos anos de integral? Mais de 20, viu? Mais de 20 anos. Vendo o que tá acontecendo agora, essa virada de chave, né, que a construção da Dark House foi uma virada de chave pra empresa, eu quero saber o que isso representa pra você, você que tá lá desde o início, sobre toda essa trajetória, essa estrada, como que você tá se sentindo vendo esse sonho se concretizar? Ah, eu tô muito feliz, né? Porque isso aqui é um projeto de muitos anos, que ficou muito no sonho, no sonho, um dia você ver isso aqui realizado, é emocionante, né? Isso aqui pra gente é um marco mesmo na história da empresa, é um marco no fisiculturismo no Brasil, no mundo, talvez, né? E poder disponibilizar isso pros nossos atletas é um prazer imenso, né? A gente vê o feedback deles aqui, fala, nossa, isso aqui é um parque de diversão, isso aqui tá demais, então, um dia super especial pra família Bragança, pra nós que trabalhamos lá faz tempo, tem um dia... E o que os atletas podem esperar de agora em diante com toda essa estrutura? Ah, esperar, a gente que agora quer esperar deles, né? Muito foco, muito trabalho, tem que sair mais campeões da Olimpia daqui de dentro, é isso que a gente espera, e... proporcionar, né? Proporcionar tudo isso pra eles, pra que realmente eles foquem, pra que a gente possa construir novos atletas, pegar atletas iniciantes, amadores, que virem profissionais, e encher aquele Olimpia de brasileiro cada vez mais. Com certeza que vai ser uma máquina de fazer campeões. É isso aí, essa é a ideia. Rapaziada, se liga só, negão, mostra aquela doçal ali, vai. Mano, olha o tamanho daquilo ali. Pega isso aí, você que é homem, tá em casa, mano, close de novo, ou vamos entrevistar ela? A gente quer entrevistar essa moça que está do tamanho de um atleta open. Alcione, Alcione, o que você está achando disso aqui? Fala pra rapaziada. Cara, fenomenal. Eu estava muito ansiosa pra esse dia, e me surpreendeu, porque eu achei até que não ia dar tempo, da última vez que nós viemos aqui, que faz pouco tempo, eu falei, meu, não vai dar tempo de inaugurar na data correta. Foi cinco semanas, por aí? Foi cinco semanas. Estava em construção ainda, e aí quando eu cheguei eu me surpreendi, eu achei que eu ia achar até uns tijolos aqui no meio, mas eu me surpreendi, ficou fenomenal. E você viu os banheiros? Você sabe, você está melhor que lá de casa. Cara, banheiro é muito top, é sauna, hidro, nossa, ficou maravilhoso. Fala pra rapaziada, quanto que a alça vai estar subindo, competindo? Vou competir em Portugal, no dia 9 de julho, a ideia é em Portugal e no Europa, pra permanecer com o meu título, e no Romênia também. E no Olímpia, óbvio, porque o Olímpia é antes do Romênia, uma semana depois é o Romênia. Perfeito, é isso aí rapaziada, estou com essa querida, dando o seu feedback, atleta profissional que vai estar nos representando no Olímpia esse ano, se Deus quiser, e é isso aí, mais uma gigante, você que está aí em casa, sinta-se realmente oprimido, porque a bicha é muito grande. Obrigado. Doutor Bragança, o pioneiro, o criador de tudo isso, desde lá de trás, eu imagino que hoje está um mix de sentimentos, de emoções, de você ver todo esse sonho se concretizando, tudo isso virando realidade, então antes da gente começar, eu quero saber como que está esse coraçãozinho, como que você está se sentindo, olhando tudo isso que está acontecendo, inclusive a gente está aqui em uma das salas, que faz parte da clínica dentro da Dark House, como que você está se sentindo nesse dia tão especial, porque eu sei, desde quando eu entrei na empresa, dos princípios, dos valores da empresa, e eu sei que isso tem um valor muito grande para você. Eu estou medicado, então, o Dr. Christian, o Christian Felizola, que cuida do meu coração, então ele falou que meu coração está bem, então estou medicado, está tudo bem, tudo sob controle, mas, quer muita emoção, bota emoção nisso, ver isso aqui hoje, participar dessa inauguração, para mim é a maior homenagem que eu posso fazer à maior máquina, maior biomáquina, que é a máquina humana, que é o bodybuilder, que é o bodybuilder, que é o cara que representa o fisiculturismo, o Brasil e o mundo, então poder prestigiá-los, poder concretizar um espaço desse, eu só tenho mesmo que agradecer os esforços daqueles que pegaram o boi pelo chifre aqui para deixar isso pronto, porque isso aqui foi em tempo recorde, agora eu fico só emoção, e mais do que um centro de treinamento, a gente conta com quatro salas médicas para ter todo esse suporte que o atleta precisa, então é um centro de treinamento completo, você teve esse pensamento de cuidar como um todo e pensar acima de tudo na saúde de cada atleta. Exatamente. Se tem uma coisa que me preocupa, é o bem-estar, vamos dizer, a saúde desse bodybuilding. Então, para te dar um exemplo, nós estamos muito preocupados, no bom sentido, de proteger o coração de atleta, que não tem, às vezes não tem nada a ver com esteroide e tal, é o simples fato de ser atleta, certo? Quer dizer, pode predispor à morte súbita, porque o coração, às vezes, precisa estar bem, acompanhado, para acompanhar um desenvolvimento físico somático, um desenvolvimento físico geral. Então, uma das nossas preocupações aqui, inclusive, é a cardiologia esportiva, a cardiologia de bodybuilding. a gente vê o bodybuilding como o modelo do máximo que você pode conseguir de força, de hipertrofia, de disciplina, de lifestyle, porque o bodybuilding não é só a questão da hipertrofia, é a questão do lifestyle, é o estilo de... Você olha que o cara, às vezes, faz questão até de um tipo de tênis, de bota, a roupa, é um estilo, e é um estilo disciplinado, é o cara que tem método, é o cara que tem hábitos, então, isso é a cultura, está dentro da cultura da integral, e é o que a gente quer, enquanto médico, enquanto nutricionista, a gente quer passar essa cultura de performance para as pessoas. A minha grande paixão é musculação. Então, musculação, e aí não importa a modalidade esportiva, de hangbill, de futebol, tudo o que você pensar, qualquer esportista, qualquer atleta, precisa de massa muscular. Tanto que eu brinco que é a filosofia do 4M, mais massa muscular magra, mais massa muscular magra. A musculação é a base. A musculação é a base. Aí você vai dizer assim, não, mas então eu preciso ficar super mega hipertrofiado. Não. Se você tinha 10%, 20% de musculatura, e adquiriu mais 5%, é mais massa muscular magra. Quer dizer, mais é tudo o que você fizer para o seu benefício, né? Você pode estar sem massa muscular e ganhou 20%, é mais massa muscular magra. Porque massa muscular é sinônimo de saúde. Muito bom. Parabéns, parabéns por esse sonho concretizado. Tenho certeza que vai impactar positivamente na vida de todo mundo. Todo mundo está envolvido na minha vida. Então, gratidão por tudo isso e parabéns, viu? Está incrível. Muito obrigado. E fica aqui o nosso reconhecimento ao Felipe Bragança, que é o CEO da companhia. Ele, com o time dele, porque eu não vou citar mais nome, porque aí vai faltar um monte de nome. Mas ele, como o capitão do time, como o Ariel Charon da parada, ele está fazendo um bom trabalho. Sim, sim, vou entrevistar ele, inclusive, agora. Está bom. Obrigada, viu? Aproveita a festa. Muito bom. Muito obrigado. Fala, rapaziada. Olha só, mais um Darnes para vocês. Sou velho. Vitor Porto, na área. Legal. Fala, pai. O que você está achando de hoje? Fala para nós. Não, estou achando isso aqui sensacional, velho. Estrutura... Você gostou da careca, né? Gostou da qualidade. A estrutura está surreal, né? Assim, para mim, que eu venho uma estrutura dessa, eu só via só em vídeo, né? A gente via aquele vídeo dos caras gringos treinando pesado, insanamente. Então, a gente vê um CT específico para a gente, né, irmão? Exclusivo. É um exclusivo, né? Tipo, o que a marca está fazendo para os atletas, está sendo surreal. E, porra, não tem como não evoluir com uma estrutura dessa, né? É isso. A gente se sente mais confiante e está evoluindo e está progredindo. Então, vamos botar para quebrar, né, pai? É isso aí. E, Vitão, próximo passo da sua competição, da sua carreira, quando que o Vitão vai competir? Ó, eu quero... Estou vendo ainda o seu subo em setembro. Agora estou fazendo um off, né? Eu tenho uma margem de 9 quilos da categoria 212. E, pelo plano que eu estou fazendo, acho que em setembro, no Europa Pro, né? Ou um Van City Pro Show, que vai ser no Canadá. E, no final do ano, Fittipira, né? A gente vai lá de novo, pegar essa vaga também do próximo ano. É isso aí, rapaziada. Ó, o Vitão é um parceiro nosso aí, de longa data. É parceiro de time. Já competimos junto. É um cara muito foda. Esse ano, tenho certeza, que vai representar todos nós e todos vocês que estão aí acompanhando. É isso aí. Tamo junto. Valeu. É isso. É isso. É isso, mano. Tamo junto, igual. Beijo no meu rolofone. Bora. Fiquei sabendo que tem pessoas que têm a probabilidade, depois dessa Dark House, de se mudar para São Paulo. É verdade essa notícia? Eu estou criando essa notícia. Eu estou criando. A Aline está criando, né? É que é o sonho. Eu acho que é o sonho da gente você vir para cá, amiga. Olha essa estrutura. Não, a estrutura que é incrível, gente. Eu estou apaixonada com a Dark House. Superou as nossas expectativas. Foi muito mais que a gente sonhou e que a gente esperou. Eles superaram tudo. Questão de máquina, estrutura para atletas. Eu estou muito apaixonada. E vai ter muito treinão aqui. Vai ter muito conteúdo para vocês, gente. Vai ter muito conteúdo. E aí, como que está a preparação, Rai? Qual que é os próximos passos? Você está em off agora? Eu estou em off agora. Estou fazendo uma fase de transição. Não um off pesadão, né? Que eu nem posso fazer. Mas eu estou em uma fase de transição, assim, de um campeonato para outro. Já entrando em outra preparação. Estou ainda vendo as possibilidades, estudando os campeonatos para fazer uma escolha inteligente para eu poder ir para ganhar essa vaga para o Olímpia. Então podemos esperar previsão de furacão no Mister Olímpia esse ano. No Mister Olímpia. Vamos estar lá em novembro, em Orlando esse ano. Vai ter furacão, hein? Previsão de furacão esse ano. É isso aí, amiga. Parabéns aí pela evolução e aguardamos te ver nos palcos novamente. Marcha! Fala, rapaziada. Se liga só. Estou com o cara. Vou falar embaixador, porque ele que acompanhou tudo isso aqui. Ele que fez parte dos bastidores, velho, meu nosso amigo Mário. Então, mano, ele acompanhou tudo. Desde a base, escolhe equipamento, local, tudo. Mário, fala para a rapaziada, como que foi tirar esse projeto do papel, trazer aqui para a realidade e concretizar esse projeto? Bom, foi um trabalho de 13 meses, pessoal, dedicados para construir esse ambiente aqui de alta performance. Então, a Dark House vai muito além de uma sala de musculação. A ideia é o atleta vir aqui, se sentir em casa e passar aqui metade do dia, fazer o treino, comer, jogar um videogame, fazer uma sauna. Então, essa é a ideia do cara realmente elevar o nível do esporte. Então, a gente entrou como divisor de águas. Guardem esse nome, Dark House. A gente vai construir os maiores atletas do mundo aqui dentro. É isso aí, rapaziada. Esse cara que tem mais propriedade para falar disso aqui. Mário, obrigado pelo carinho por poder participar de tudo isso aí. E você é um cara que tem, mano, uma porcentagem muito grande aqui dentro e a gente só tem a te agradecer. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Bom, eu acabei de entrevistar o seu pai e ele deu todo o mérito, né, para você. Você está ali comandando todo esse projeto, tudo que representa a Dark House, porque poderia ser um centro de treinamento, um barracão com máquinas para a galera treinar, que já seria algo importante. Mas a Dark House, ela é diferenciada. Ela tem toda a parte clínica, tem pensou em todo o contexto, na equipe multidisciplinar, para poder realmente ser um lugar diferencial para os atletas. Da onde que partiu essa ideia? Como é que foi arquitetar tudo isso? Como que está sendo ver a realização de todo esse projeto, todo esse sonho? Como que está administrando tudo aí dentro de você agora, nesse momento? Bom, o projeto Dark House, ele é um projeto, de certa forma, um pouco antigo dentro de casa, um pensamento antigo dentro de casa que a gente agora conseguiu executar. Mas, a partir do momento que a gente tem uma estratégia voltada para o fisiculturismo, trabalha com atleta, é muito importante, e isso a gente tinha pensado já, seria muito importante a gente conseguir ter um espaço, um ambiente. porque aqui, no fim, é a casa do atleta. Então, a gente espera que, além de treinar, além de ter os maquinários, ele passe a parte do dia, a maior parte do dia dele aqui. O atleta tem que comer, dormir e treinar, basicamente. Então, a gente preparou tudo com muito carinho, tem uma cozinha, para eles poderem, tanto usar, quanto eles também criarem conteúdo. Então, isso aqui também é um estúdio gigante de criação de conteúdo para nós, e também é para eles. Então, a gente teve a preocupação com todos os detalhes, tem um podcast aqui também, que dá para eles, a gente vai usar, mas eles também podem usar o espaço para criar seus próprios podcasts, muitas vezes. Então, a gente fez tudo com muito carinho, tem Playstation, para eles se divertirem, tem fliperama, para quando não estiver treinando, enfim, para ficar um ambiente agradável. Mas eu acho que o grande diferencial mesmo, como você falou, fazer uma academia, botar os bons equipamentos, já seria algo muito legal. Mas acho que o nosso grande diferencial aqui, é incluir inovação, tecnologia e ciência, a favor da performance do atleta. E aí, é aí onde a gente vai se diferenciar, e aí meu pai é fera nesse assunto, que é como trazer, todos os melhores recursos, que existem, no mundo, ou em qualquer lugar do mundo, para melhorar a performance do atleta. Seja conhecimento, seja qualquer tipo de recurso ergogênico. Quando a gente fala de recurso ergogênico, as pessoas muitas vezes se associam a um anabolizante, alguma coisa assim. Recurso ergogênico é qualquer coisa que aumenta o desempenho do atleta, no caso. Então, um tênis pode ser um recurso ergogênico para melhorar. Então, a gente está pensando no 360. Que recursos a gente pode trazer para cá, para melhorar a performance do atleta? Ou que conhecimento que existe no mundo, ou em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, que a gente pode aplicar aqui, e melhorar a performance do atleta? Então, pode-se dizer que, a realização da Dark House, o dia de hoje, está sendo uma virada de chave. Uma virada de chave para a empresa, e uma virada de chave para o que se entende sobre esporte, sobre o fisiculturismo, sobre o cuidado. A gente está vivendo algo não visto aqui no Brasil. Essa é a nossa expectativa. Vamos ver se a gente consegue cumprir isso. Mas a nossa expectativa é essa. A gente se preocupou em criar a casa do atleta. Então, aqui, para que eles se sintam realmente em casa, que seja o ambiente deles. Ambiente de união, ambiente de... Onde ele possa trazer, eventualmente, a família dele também. Mas é a casa dele aqui. A segunda casa é aqui, né? Porque, muitas vezes, passa mais tempo fora de casa do que em casa. Então, que ele passe o tempo aqui. tem um ponto importante também a gente falar. Aqui vai ter um projeto de base. Então, a gente também vai trabalhar os que serão os Mister Olimpias daqui a cinco anos. Então, aqui vai ter também um projeto de base. Nós vamos selecionar pessoas, atletas, que têm, né, as características ou pré-requisitos necessários para a gente começar a formar atleta para o futuro. Então, atletas que estão assistindo, fiquem de olho que temos projeto aí pela frente e vai ser uma máquina de formar atletas campeões. Queremos ver muitos brasileiros no Poco do Olimpia. Esse é o nosso sonho. É isso aí. Obrigada, Felipe. Bom, vocês puderam ver o quão incrível isso vai ser no coquetel de inauguração, o espaço, os entrevistados. Então, pessoal, não esquece de deixar o seu like, curta esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E agora, como uma filha de Deus, eu vou lá tomar também uns drinks. Mentira, eu vou tomar uns drinks, não. Vou tomar uma aguinha e aproveitar esse buffet que está todo mundo elogiando. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve e até o próximo. Beijo.